Então galerinha, salve salve Estamos em mais um vídeo do canal Esse vídeo é o show do Projota Eu não vou falar muito aqui Não vou prolongar muito Mas segue o vídeo Deixa seu like Se não é inscrito, inscreva-se no canal Comenta, compartilha O show foi muito top aqui na minha cidade de Blumenau Então acompanha o vídeo, acompanha o rolê E é nóis, valeu? E aí galera? O show vai começar E o nosso é o que te fazer Esse é o show do Projota Vai pra cima, vai pra cima E faz pra mim Projota 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 Esse motor vai furar a trilha da cor Pra dançar, a gente faz o que quer A gente faz o que quer, o que tem é o que tem Essa folla é Camila eTR Não, acho que que tem é o que tem A gente faz o que quer A gente faz o que quer A gente faz o que quer Só atenção com essa culpa sua Com você quase É umaer de интересно A gente resolve aas de frente demais A gente faz o que quer Eu acho vocês cuidando da saúde, mas é que o tio é o seu que eu cago Toma em 94, minha nome é Romário, você é o nosso técnico Eu resolvi fazer o zero, me encerro que era louco Eu era você, só da nossa vontade, eu não me importo a te ajudo Eu acho louco que eu meti, eu vou ficar bem todos eles de vez Eu não me mando com quatro, estou de cor e pensador em todos vocês Só não sei vocês, apostaram todas as suas filhas Porque sou bom, sou bom, não sei, vai preferir que esse rap na gente Eu preciso ensinar a gente o da índio, hoje a fim em Cherokee tá valentinho Cê nem me insiste, que eu quis ter roupé, não se impedir, não se impedir Sou focado, eu sou fora da leste, eu sou do de voar e do asas Eu sou cabe com o maio e com ele, hoje eu dou workshop pra naso Se a cidade é fã, eu sou rei, eu sou rei Toma pra cima, toma pra cima Onde é solto, vai voar Abre um vapor pra causar A gente faz o que é, a gente faz o que é Do que tem, vem que vem, rola na sua mão pro lado É a arte de meter o louco 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 Tava fácil demais pra vocês A gente nem tinha o estilo Seus amigos levam a volta a cheirar Os meus carregam a mão e tão na mochila Da hora com o presente, moleque divina Vamos pensar, eu vivo e gente já Não vai faltar o louco, eu vim pra nem classificar Eu vou me dar, eu nasço lá Tudo vai passar, meu pai me desviar Com a gente lotada, a geladeira vazia Por isso eu fico atrapalha aí, eu não me derrugia Mandina, cacuera, que eu acho que eu te envia Eu te louco, meu nome, eu tome uma lei Com a minha vida, vou via, eu vou andar e também Tô me rané, não fica valendo Vem, 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 vem Tic-tac, tic-tac Aqui é quem, cac, bico, bico Pô, nas ideias, pô, bico, bico, bico Bico, 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 bico É céu, odisseira, furtão, tic-tac, tic-tac Eu vamo pra plantéia, pico Bravo, 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 bravo Os olhos e se pegar, o início é difícil Mas dá pra se acostumar no sofá Até se meu riso vai te acomodar Eu venho pegando esse início pra me ensinar voar Lindo atrás, há de 11 anos, esforçando demais Enquanto eu só falamo, disseram que era moda Eu sei que tá olhando, o circo se incomoda, tudo na moda Tá durando, só ouvindo o que é Eu fico na vontade, nós sempre vou vir aqui Nós tem habilidade, cheguei em sua cidade Com quem falou no som, eu tenho que ir lá no pro ar Essa vida não me desculpa, não me desculpa Aqui, saudade, eu sempre se acentava Ouvir o que sai do papá Ocumente na honra, a ócha, me abençoa Eu sei que era que eu era na rua Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu 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 Fui e chatei, mas eu fico e chatei Renato Russo, eu sou o que me salvei Eu sei que essa vontade foi que morrei É, se eu não sei, mas eu me dou, eu só tô bem Mas sou mais pequeno, como a gente não tem Não tenho a melhor empada nem viajar, tô bem Não sou mais comentado, porém Talvez eu seja o mais confiante Que me dê mais o que ninguém Pois bem! A sorte foi lançada, a última jornada Vejando a chegada, sempre cada vez A minha cabeça é que sua Pois bem, eu tô bem, mas eu tenho que dar um ser melhor Chega pra somar, ou então fuma Fala só pro falar, é marco E também sua Mas aqui se falo de alguém Toma com as suas mãos acima A sua mão acima E vem comigo, falo Um objetivo pra avançar Pra não tá difícil de lutar Em perna ter espé E quando eu puder Acho que eu peço, preciso de fogo Um objetivo pra avançar Força não tá difícil de lutar Em perna ter espé E quando eu puder Só com força e fé E quando eu puder E quando eu puder Alba até slick E o fim é levantar E o fim é o ambiente de maldia Pra te deixar Eu sou um eterno, um aprendiz Você me dá uma nauda É uma canção da pele, me acalmar Vamos ler, não tô bem comigo Bota as duas no pular Vou procurar pra quem que você faz pra ser assim Vou se olhar no espelho e diz assim Não sei o que dizer pra te ganhar Mas no começo pode ser assim O que que você faz pra ser assim Quando se olhar no espelho e diz assim Não sei o que dizer pra te ganhar E o fim é o começo de maldia E mesmo se eu cantasse todas as canções no mundo Eu não saberia, fala sobre água, tá o meu mundo Sei que é um fruto, só quero algo puro Só sinto é você, não seguro, me sinto seguro Eu não sei o que dizer pra te ganhar Saudade de você Demante do encobertão Você E depois de dar gostar pra gente Mas o tempo vai gostar a gente É porque nosso amor é fraco demais E amores fracos não merecem o meu tempo Que mais barulho Que mais barulho Que mais barulho Que mais barulho Eu estou certo Eu estou certo Você reclama, eu reclama A gente reclama Pela rua a gente arruma Um aboneto pra fugir daquele mesmo amor Quando tá perto Quando tá perto Era uma terça-feira Sem graça Quando eu te vi O resto ficou todo sem graça Ela não deve nada Você acha muito menos pra você Feminina E é muita doença Ela não deve feita Mas se form talk Ela não deve feita Ela não deve feita Mas se form talk Ela não deve feita Ela não deve feita De thanks Ela sabe da sua beleza, ela sabe que sua beleza não é nada Pois sua simplicidade é sua fortaleza Ela voa sem asas e para correnteza ao mundo É sua casa onde ela sempre põe um pé na mesa Levando a maquiagem de frente do estudeiro Perdoa a nossa certeza, mas... A palavra é bom e serão levado àquele chão sem fim Mesmo que eu refugia-se de um propósito assuário Ele sorria alegremente e desvia assim O ser humano é falho Hoje mesmo eu falho Ninguém tá se vivendo Então me deixe tentar O ser humano é falho Hoje mesmo eu falho Ninguém tá se vivendo Então me deixe tentar O homem que não tinha nada tinha um risete Maria boa, ainda mais eu quero seu menor Um tinha nove, uma doze, outra dezessete A de quarenta sempre foi o seu amor maior O homem que não tinha nada tinha um problema Um dia antes, mas não foi cortada a sua luz Subiu num corte experiente, fez o seu esprevo Perdi mais a noite, reforçou, pedindo pra Jesus O homem que não tinha nada Seguiu sua filha Mesmo caminho, mesmo horário, mas foi diferente Ligou pra casa pra que siga uma vossa família Mas o Galil já pressentiu que vinha na frente E o homem que não tinha nada Encontrou outro homem que não tinha nada Mas existia uma vossa Queria o povo que ele tinha, eu sei da nada Agora dói, a dói, a fila, a fila, a fila, a fila E o homem que não tinha nada Agora já não tinha vida Deixou caminhar os meus filhos e sua mulher O povo que ele tinha, eu vejo uma bebida E escreveu a sua doção Da linda o nosso ar O seu mar não é o ar Cantarei! Hoje mesmo eu falhei Ninguém mais sabe Então me deixe tentar Me deixe tentar O seu mar não é falha Hoje mesmo eu falhei Hoje mesmo eu falhei Ninguém mais sabe Então me deixe tentar 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 A pessoa não é melhor Não é verdade? Ó, ó Ah Ih, me bate aqui ó Vai pro lado Vai pro lado Vai pro lado Deixa ele passar aí O alemãozinho aí ó Fala alemão Ah, aqui tem vários alemão Né, cara? Ei Ei Ei, é foda, né? Deixa eu passar o alemãozinho Mas não é plomenal, cara Não tem alemão? Não tem alemão? Ué Mas eu falei dele Não falei de você, colega Cara, alemão Que alemão Que alemão Que alemão Que alemão Que alemão Tem alemão aí, ó Oxe Não, caralho Oxe O alemão Ei, tô aqui, ó Ei Rogério Kristoff Ele é da onde? Caralho, né? Tá Qual o alemão Faz o alemão, Rogério, caralho Cadê o alemão? Você subiu rápido, né, mano? Caralho Vai subiu rápido, né? O meu mano é misericórdia mesmo Só entra a boca, né? Aí, você vai se mudar Não tem mais uma grande Mas não Mas não Mas não Mas não, né? Eu não faço, né? Eu faço Caralho Você vai se transformar no seu mano agora, né? Outro mano que faz rima aí, que o Rogério não faz, mano de boné preto faz, faz mesmo, você parece que eu me sinto um mano, colar aí cara, deixa eu me sinto um passar aí ó, dá pra mim bolando também, só colar, e mano vai ter que dar volta tudo de novo, vai lá Rogério, você dá volta, olha lá, você me enganou, você me enganou, você me enganou. Enganou com a graça agora, needemos, eu tenho uma luma na cara dele. Ela me enganou, ela me enganou, ela me enganou, mandou a todas nós, ok, ok, ok. Segura aíphus, João, fala aí cara. Vamos imaginar aqui é ele. Vamos imaginar aqui é ele. Calma aí. Vamos imaginar aqui é o diabo. É, se você não pisar, eu vou te tacar na權osa. Se você estiver me enganando, mano... Não, você tá fudida, mano. Você tá fudida, mano. Olha, eu vou até a mão, você vai dar de viagem. Cola também. Não, não é você... Eu tô aqui com uma amiga, tô fuda. Eu sou de pôr legado, ela só de fuda. Não vai ter essa festa de gira. Não atende a gente pra dinheirinho. Eu tô aqui com uma amiga, tô fuda. Ei! Oi, ei... Quem sai com uma ponte? Quer ir comer longe? Vai camadar? Não chega muito forte. O baquilhador aqui é mano. Se liga só no meu pano. Que eu vou mandando. Você é fera... Camadar, mano. Eu chego no estare... Baquilha é muito louco. Você é mole no estare... Baquilha é muito louco. Nós tínhamos tipo um cunhado, a tínhamos como mais Ligamos todos os caras, velho Vocês que liga o fone pra cá Que eu ia ter coisa que saquear O fone pra ver uma conjota Vai pra ver essas meninas que tá louca É uma conjota, você foi nessa bota E não tenta, vai doente se não arrota Minha mulher é muito doido, eu tomei um chapado Mas você tem pra mim, é muito frato Peraí, peraí, peraí 4x ficava numa rock fire Chamei pra rimar e não disse que era batalha A casa, o rap já tá sendo a humildade Cês de equipe chegando na simplicidade Cês de não aproveitar a oportunidade De fazer uma rima e representar a própria cidade Caralho, caralho, moleque aqui pra te dizer Mó satisfação, fazer pra você um R.A.P Moleque tá ligado, sabe aqui eu falo tudo O mano não tem rima, tá procurando no Google Caralho, moleque é o que eu falo aqui Representando a bola de é um primo pra conseguir Mas fala aqui, eu tô aqui com o CMC Desse lado, o barulho que é com o seu nome do Roto Davi Caralho, moleque é mossa satisfação Cê tá fazendo uma filmagem e uma gravação Não faz assim, depois cê bota de Instagram Pra fazer suas amigas e seus amigos ser meus fãs Caralho, moleque é mossa satisfação Representando a minha sessão de hipotização Cê tá ligado, mano, eu falo é mossa satisfação De coração, de perto nem parece o MC João Cê tá ligado, mano, de coração Representando aqui então Toca na minha mão pra eu te falar Que eu faço a rima sempre com emoção Com eloquência Só ganhei pois tem experiência Caralho, moleque não é só queijão e arroz Aprendi mais que isso Eu já tô com 32 Caralho, moleque sabe a sua até o fim Obrigado pra vocês e parabéns pra mim Marido Eu quero uma rima do passado Aplausos 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 Com pressa, pra nós é sinal, é moral, pelo pressa Você me conta, nunca nega o fôlego Se ela quiser, eu vou saber que é de novo A moral é essa aqui, ó É pra expulsar, velho O que eu vou fazer é ela de esquerda Desota a mão e dela Fora, fora Elas justam assim Elas justam assim Eu sei que sobre nós, tudo é sempre complicado Mas o dia vai se descomplicar Mas não acreditar, de ver no coração Você é tudo tão bem Agora quero entregar meu corpo pra você também Você disse, eu tô errado, mina Mas eu não me disse que a nossa vai vir, combina E tava ali, procurando o meu Como pra seguir, que bom quando eu te pinta Mas tudo tão chato por aqui Eterno, nada Posso te ser, mas eu vou fazer o que ser Eu tenho a sua voz Se eu te narizote Corajosa, eu sou de sim De dar o teu fim Se eu tivesse de ter sem nada E te encomendado Quero ver geral cantando assim Ela me disse Ah, eu me desculpou E ela me disse Volta E o que eu me desculpou É que eu saio de você Aplaudido, reverenciado O homem magiado Premiado pelos homens Por Deus abençoado Aviso o homem Que hoje é nóis É pra ver o show Tô sem nós Me cuida que eu não vou lá Vou buscar de cross Seu rock chega Grita com o ladrão Briga com função Tem churrasco, tem pinhas Curtir espinha do salão Já cantei com o mano É o pé de rock com o edião Condentores, pés em gris Sem o abraço, vou chorar Aprendi a fazer cristal e produção Hoje é o mesmo cristal Só que a gente faz o fogo do avião Hoje eu acordei chorando Porque eu me peguei pensando Será que lá de cima Minha velha segue molhando Será que se enganjando Ela ainda tá me escutando Será que me escutando Ela ainda tá sojurando Hoje tá com o marido Porcaria tá demais Mas ninguém se liga mais Mas ninguém respeita os pais Mas pra mim Tanto mais foi caída Tem racionalidade Pra quem quer diferente Tem oriental e mais Raps racionais Rostos diferentes Mesmos ideais Sobe, só bota E todo rap se morota Os mais não gostam de ir Não por identificar o projota Mas aí a mulher Vira pra essa mãe Faz uma cota Quem nos diz É pra mim Outra vez Vou sorrir Vou cantar Vou arrepender Vou tentar Conseguir Se quer falar Não fala daí Mas meu público Grita com o outro Que já é meu filho O teu grito De logo O meu irmão Nem vou sentar Não me descer É não só Que se eu te amar Mas o pão Você morre Ou você come Eu não morri Nem com o meu desanisa De novo Vai lá Vai lá Vai lá Não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar Vocês vão transformar O mundo ao seu redor Mas não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Não vacila Obrigado, meu irmão! Obrigado, meu irmão! Obrigado, Céu, da minha velha e a minha velha! Fiquem com Deus! E foi! Foco! Força! E fé! Foco! Força! E fé! Foco! E fé! É uma coisa! Foco! Seu filho da puta! Vai, 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 vai. Se costa, larga-se em você. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou abrir alas que eu quero passar. Vou botar, vou botar, vou botar. Vai, aguinha, vou botar. Quer que venha bater de frente com ninguém? Não é até feio. Aqui, ó. Pera cá. Diva o cara ali, ó. O que é isso? O que é isso? Eu não viro estrelinha, mas meu marido sai carregado. Pior do que eu. Ó o Bruno. Música